Abertura daquele clássico, aliás, aquele clássico escaldante entre o Benfica e Porto, que voltou a relançar um bocadinho o campeonato, não é? Apesar do Benfica continuar ainda com uma vantagem mais ou menos confortável. Mas pronto, o Benfica então vai jogar ali ao norte, mesmo norte, norte, vai jogar então as chaves. O Porto recebe então o Santa Clara e o Sporting recebe uma das sensações do campeonato, o Aroca. Portanto, não se avizinha a tarefa nada fácil, apesar de jogar em casa. Vamos lá, portanto, temos então aqui a primeira saqueta e começa já para o Benfica, que é o emblema, portanto, emblema do Benfica portanto, isto, já sabem, vai servir para defender um possível gol, visto que ainda não marcou nada, ninguém, os chaves ainda não marcou, se é que vai marcar, claro. Temos então aqui Morne de Aide do Estoril Estoril então que vai marcar frente ao Porto Imonense. Temos então aqui Rafael Brito do Marítimo, portanto 1 a 0. Depois temos então aqui a equipa do Santa Clara, já sabem que as equipas não contam. Temos aqui Miage do Famalicão, bem, tudo aqui para a esquerda não é? Comuna da esquerda. Temos Casa Pia Fernando Varela, Casa Pia que vai marcar frente ao Rio Aves, já sabe agora, já está aqui o emblema finalmente, não é? Este emblema que foi o emblema sem dúvida mais complicado de me sair. Depois temos Anderson Portimonense Portimonense, está aqui a empatar frente ao Estoril e Gil Vicente vai marcar com o Tomás Araújo frente ao Braga, portanto aqui o Braga começa a perder. Vamos lá segunda saqueta traz aqui um cromo para o Porto, portanto aqui Uribe a marcar Porto até 1 a 0 frente ao Santa Clara. Depois temos então, cá está, coração do Porto, portanto dois guidinhos, estes corações já sabem que também contam portanto 2 a 0. Depois temos então aqui o Leonatel do Casa Pia fazer o 2 a 0 em casa do Rio Aves Passos Ferreira vai empatar frente ao Marítimo Nigel Thomas, depois temos aqui Boa Vista Reizinho, Boa Vista a marcar frente ao Vizela, Vizela que entretanto empate logo de imediato, Kiko Bondoso temos aqui Santa Clara que vai reduzir frente ao Porto, mas o Porto aumenta de novo a vantagem para 3 e novamente o Uribe portanto os dois cromos do Uribe a aparecer nesta saqueta. Porto estão a ganhar já 3 a 1, Benfica ainda a 0, Sporting também, Braga a perder ainda a terceira e mais um para o Benfica, portanto aqui mais um não, é o primeiro para o Benfica, é mais um cromo para o Benfica, António Silva, rookie o Energy, neste caso aqui como lhe chamam portanto 1 a 0, ainda tem aqui um em Boema, isto está a correr bem para o Benfica parece que o emblema enfim, já sabem que pode haver uma saqueta que apareça 2 a 3 cromos, por exemplo, do Chaves temos então o Kim Jigorré do Boa Vista, Boa Vista que vai novamente passar para a frente, 2 a 1 equipa do Passos, já sabem que as equipas não contam Sequeira vai empatar para o Gil Vicente o Porto aumenta a vantagem com este cromo do Rodrigo Conceição, 4 a 1 temos Portimonense Henrique Jocu que vai, ora bem, Portimonense está aqui, dá a volta, frente ao Estoril Santa Clara que reduz para 4 a 2, mas pronto não parece que vai conseguir aqui alguma coisa e depois a Bascal, do Boa Vista aumenta a vantagem 3 a 1 frente ao Vizela portanto o Benfica a ganhar Porto, claramente, também a ganhar Sporting, aqui ainda está empatado e o Braga que está empatado também temos então aqui emblema de 2ª Liga emblema do Trofense portanto, claro, não conta para aqui Fran Navarro que vai, novamente, colocar o Gil Vicente na vantagem temos aqui Vitória que empate frente ao Famolicão com o Hélder Sá temos Vitinho atenção, aqui o Aroca a marcar isto, né? péssimas notícias para o Sporting temos equipa do Boa Vista não conta Vizela Rafael Guzzo vai reduzir apenas para 3 a 2 os Chaves atenção, marcaria não estivesse aqui o emblema do Benfica portanto, o Benfica é salvo pelo seu emblema e por fim temos então aqui Nuno Lima Passos Ferreira que, mesmo já nos descontos podemos dizer assim marca a tão e dá o gol da vitória frente ao Marítimo e para o Malta portanto, jornada determinada isto correu bem para Porto e Benfica claro não correu bem para o Sporting também não correu bem para o Braga isto pode mudar aqui alguma coisa mas, essencialmente o Benfica vai continuar ali na frente não é? aqui nas nossas simulações na nossa meia liga tal como na realidade claro mas, aqui vai continuar na frente o Boa Vista que era o que vinha atrás também consegue uma vitória portanto, não vai acho que não vai lá está não tem muitos pontos de atraso depois, acho que o Gil Vicente também não estava mal aqui o Gil Vicente também ganhou aqui ainda por cima ao Braga que o Braga acho que estava em terceiro portanto, vai seguir e vocês já vão ver como é que está a classificação a nossa classificação aqui das simulações portanto, resultados finais de hoje um igual entre Famalicão e Vitória 2 a 1 do Passos ao Marítimo também 2 a 1 do Portimunenso ao Estoril Benfica a ganhar 1 a 0 aos Chaves aqui o 4 a 2 não foi? 4 a 2 do Porto ao Santa Clara 2 a 0 do Casa Pio ao Rio Ave 2 a 1 do Gil Vicente em casa do Braga e o Sporting também a perder aqui frente ao Oroca 1 a 0 e por fim 3 a 2 do Boa Vista ao Vizela e pronto, malta ficamos então hoje por aqui espero que tenham gostado aqui de mais um vídeo sim, já sabem o vosso gosto é sempre muito importante e obviamente estão a ver agora neste momento aí a classificação atualizada não é? também os resultados já sabem algum erro que aconteça é avisar que será ratificado no próximo vídeo e agora sim ficamos por aqui espero que tenham gostado sim, já sabem o vosso gosto é muito importante os vossos comentários sempre bem-vindos subscrevam o canal se ainda não estiverem subscrito e encontramos em mais vídeos ok? fiquem bem e até a próxima tchau tchau tchau